Olá, estudante da educação de jovens e adultos. Estou aqui, professora Nilza, para mais uma aula de matemática junto com você. Espero que você esteja bem aí em sua casa, se cuidando, mantendo o distanciamento social e higienizando as mãos sempre que necessário. E para animar você, eu trago aqui a imagem de duas estudantes, a Eunice e a Nilce, duas estudantes da educação de jovens e adultos, lá da Escola Municipal Vila São José. Observem o detalhe, elas estão usando a máscara e mantendo o distanciamento social. Veja o quanto isso ainda é necessário e precisamos manter estes cuidados. Em nossa aula de hoje, vamos continuar conversando, discutindo, aprendendo juntos. Você aí de sua casa, eu daqui, vamos continuar estudando frações. Você se recorda de nossa última aula? Trabalhamos com a situação da renda mensal de dona Josefa, que tinha uma renda de um mil e seiscentos reais e interpretamos as frações a partir da renda dela. Hoje vamos trabalhar mais um pouco com mais algumas situações envolvendo valores, que é o sistema monetário e trabalhando com frações. Vamos lá? Pedro foi ao supermercado com trezentos reais. Ele gastou três décimos com produtos de limpeza, dois décimos com produtos de higiene pessoal, um décimo com hortifrutis e quatro décimos com produtos alimentícios. Observem que esta situação está recheada de frações. E olha que trouxe novas frações com denominadores diferentes do que já havíamos trabalhado. Você se recorda o que é mesmo denominador? Numerador? Denominador é o número de baixo da fração e indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador é o número de cima da fração e indica quantas partes foram consideradas. Vamos identificar nesse pequeno trecho onde estão as frações? Pedro foi ao supermercado com trezentos reais. Gastou três décimos com produtos de limpeza, dois décimos com produtos de higiene pessoal, um décimo com hortifrutis e quatro décimos com produtos alimentícios. Então, nós temos frações no dois décimos. Vou ler novamente. Dois décimos, um décimo, quatro décimos e três décimos. Vamos ler mais uma vez para que você memorize a leitura das frações. Três décimos, dois décimos, um décimo e quatro décimos. Você observou que as quatro frações indicadas, elas apresentam o mesmo denominador. Denominador dez. Isso quer dizer que na situação de hoje, vamos trabalhar com os trezentos reais que Pedro levou ao supermercado. E este trezentos reais será o nosso inteiro. O nosso inteiro vai ser representado por trezentos reais. E se temos as frações três décimos, dois décimos, um décimo e quatro décimos, isso quer dizer que este trezentos reais em algum momento teremos que repartir, que dividir em dez partes iguais. Por que dez partes iguais? Por que é o nosso denominador? Ok? Então, vamos ter que pensar novamente, trezentos reais repartido em dez partes iguais serão cada parte de quanto? Podemos também pensar na operação de divisão, que comentei com você, que vamos trabalhar detalhadamente, mas se estamos falando de fração, vamos falar o tempo todo em repartir. Repartir é dividir. Vamos lá então, estudante? Muito bem. Bom, o trezentos reais é o nosso inteiro. Vamos fazer essa representação aí em seu caderno? Isso nós não fizemos na aula passada. Hoje eu vou ajudar você a representar esse trezentos reais em fração em seu caderno. Bom, trouxe aqui uma folha também de caderno. Eu tenho aqui também uma folha quadriculada, que imagino que é como você utiliza o seu caderno de matemática. Uma folha quadriculada. Então, veja. Você vai usar três linhas de seu caderno e dez colunas. Então, veja. Isso aqui é toda a sua folha do seu caderno. Você vai usar uma linha, duas linhas, três linhas e irá usar dez colunas. Então, conte aí em seu caderno. Três linhas. Uma, duas, três linhas e dez colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E delimite esse espaço de três linhas e dez colunas aí em seu caderno, como eu fiz aqui na tela. Vou dar um tempinho para você. Vamos identificar trezentos reais em um inteiro. Um tempinho a você, estudante. Um tempinho a você, estudante. Um tempinho a você, estudante. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho? Aí em seu caderno já está delimitado esse espaço, assim como fiz aqui na tela? Muito bem. Bem, você, ao traçar três linhas e dez colunas aí em seu caderno, também se formou uma figura. Que figura é essa que você representou aí em seu caderno? Com três linhas e dez colunas, nós temos esta figura geométrica aqui, ó. Então, como mesmo que se chama esta forma geométrica estudante? Você se lembra? Um quadrado? Não, né? Um retângulo. Retângulo. Então, esta forma geométrica aqui é um retângulo. Mas, vamos deixar a forma geométrica para uma próxima aula. Vamos voltar à fração. O Pedro foi ao supermercado com trezentos reais. E nós temos várias frações que nós utilizamos para identificar o que o Pedro comprou neste mercado. Usamos a fração quatro décimos, um décimo, dois décimos e a fração três décimos. Já alertei você do detalhe de que os denominadores de nossa fração são todos iguais e ele, o denominador, é o dez. Isto quer dizer que teremos que pegar o nosso inteiro, que são os nossos trezentos reais, lá do Pedro, e temos que repartir em dez partes iguais. Por isso que pedi para que você, ao traçar este retângulo em seu caderno, usasse três linhas e dez colunas. Então, vou pedir que você agora, novamente, delimite, identifique a divisão das dez colunas. Aí, seu caderno vai ficar neste formato. Vou dar um tempinho para você. E aí, seu caderno vai ficar neste colunas. E aí, seu caderno vai ficar neste colunas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque cada uma dessas partes, cada uma delas é representado pela fração um décimo. Porque cada parte é uma parte do inteiro que foi dividido em dez partes iguais. Então, cada uma dessas dez partes representa a fração um décimo. Bom, o Pedro foi ao supermercado com 300 reais e ele comprou alguns produtos e todas as frações que representam o que ele gastou com esses produtos foram inteiros, divididos em dez partes iguais. Então, precisamos descobrir já. 300 reais dividido em dez partes iguais serão dez partes de quantos reais? Vamos pensar juntos? Lembrem-se que na aula passada demonstrei algumas operações de multiplicação, de adição, para demonstrar, na verdade, a divisão. Vou começar hoje armando essa operação. Nada demais, pois precisamos do 300 dividido por dez. 300 reais dividido em dez partes, quantos reais dará em cada parte? Sei que você aí, com o seu caderno, seu lápis, já tem essa resposta. Pois quando você vai ao supermercado, você já tem tudo calculado mentalmente. Acredito que a maior dificuldade que você tenha seja de representar isso no papel ou de estar realizando, identificando isso na operação. Vou ajudar você. 300 reais dividido em dez partes serão dez partes de 30 reais. 30 reais são três dezenas. Dez mais dez mais dez mais dez. Ou seja, será 30 mais 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 30. Vamos somar junto e aí nós voltamos para a divisão? Olhem só. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. 150 mais 30, 150 mais 30 mais 30, 180 mais 30, 210 mais 30, 240 mais 30, 270 mais 30 dá o total que Pedro levou ao supermercado. 300 reais. 300 reais. Então, sabemos que 300 reais dividido em dez partes iguais dá um total de 30. Observem que o resultado deste cálculo, que sei que você estudante fez mental, ele vai logo abaixo do símbolo da operação de divisão. O resultado, numa operação de divisão, nós chamamos ele de quociente. E dez vezes o 30 é o que nós resolvemos na operação de adição. Então, sabemos que dez vezes o 30 dá um total de 300. Então, não irá sobrar nenhum valor, porque 300 reais dividido em dez partes iguais dá exatamente, em cada parte, um total de 30 reais. Voltando para a nossa fração, isso quer dizer que, dentro de cada parte, nós teremos 30 reais. Observem como é simples a gente pegar um inteiro, que é um valor, e representá-lo através da fração. Bom, em cada parte, eu tenho 30 reais, da mesma forma que cada parte corresponde à fração um décimo. Então, eu tenho um inteiro dividido em dez partes iguais. Este meu inteiro é 300 reais, que dividido em dez partes iguais corresponde a 30 reais em cada parte. E cada partezinha deste meu inteiro corresponde à fração um décimo. Se eu tenho dez partes, eu tenho dez frações de um décimo. Mas, vamos voltar a quanto Pedro gastou com cada um dos itens que ele comprou. Vamos lá? Bom, o Pedro gastou três décimos com produtos de limpeza. Bom, nós já temos o nosso inteiro, que já dividimos ele em dez partes iguais. Se Pedro gastou três décimos do seu trezentos reais, então, vamos pegar três partes. Três partes destes trezentos reais corresponde a quanto estudante? Quanto mesmo é em cada parte nós temos? Trinta reais. Lembre-se? Se temos em cada parte trinta reais, Pedro gastou três décimos, três partes destas dez, com produtos de limpeza. Três partes dá um total de quantos reais? Trinta reais. Realize aí em seu caderno e volto rapidinho para fazer a correção junto com você. Então, vamos lá? Vamos lá. 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 Pedro gastou três décimos com produtos de limpeza. Bom, em cada um décimos nós temos um total de trinta reais. Se Pedro gastou três décimos, então Pedro gastou o trinta mais o trinta mais o trinta. Então, é isso que faremos para descobrir quanto Pedro gastou com produtos de limpeza. 30 mais trinta mais trinta mais o trinta mais o trinta vezes o três. Vamos lá. Vamos lá. Zero é zero é zero. de limpeza um total de 90 reais. Simples, né? Olha que nós pegamos o valor que o Pedro levou ao mercado, representamos em fração e já estamos entendendo quanto representa cada uma daquelas frações que indiquei lá no início do problema. É simples a fração, é só nós representarmos o nosso inteiro. Através do desenho, fazermos a divisão e irmos calculando as suas partes. Vamos continuar? Bom, está ali indicado as três partes, que são essas aqui, que estão pintadas no amarelo. Até coloquei uma legenda, que é o gasto do Pedro com produtos de limpeza. E já sabemos que Pedro gastou 90 reais. 90 reais corresponde a três décimos do total ou do inteiro. Bom, e Pedro gastou dois décimos com produtos de higiene pessoal. Bom, agora que nós já realizamos aqui, já fiz a correção com você, de três décimos, faça agora em relação a dois décimos. Quanto Pedro gastou com higiene pessoal? Mais um tempinho para que você faça esse registro aí em seu caderno. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, estudante? Pedro gastou dois décimos com produtos de higiene. Sabendo que a cada uma parte corresponde a 30 reais. E Pedro gastou duas partes, então é 30 mais 30. Observem que eu tenho duas vezes o 30. Então, vamos para a multiplicação. 30 vezes o zero é zero. 2 vezes o 3 é 3 mais 3, 3 mais 3 é 6. Então, quando pensamos em dois décimos corresponde a um total de 60 reais. É isso, o que Pedro irá gastar com produtos de higiene pessoal. 60 reais. 60 reais. Muito bem. Observem que já indiquei as três partes do produto de limpeza e as duas partes que acabamos de calcular com os produtos de higiene pessoal. Ainda temos informações a respeito do que Pedro gastou no supermercado. Vamos lá? Observem que agora a pergunta não é em relação a quantos reais o Pedro gastou com hortifrute. e produtos alimitícios, mas sim, qual a fração? Se juntarmos a fração um décimo com a fração quatro décimos, qual a fração que será o resultado desta junção? Ou seja, desta adição? Observem. Um décimo mais quatro décimos. Estamos falando de um inteiro que foi dividido em dez partes iguais. Isso quer dizer que o nosso denominador continua sendo o dez. Ele não se modifica? A soma iremos realizar no numerador. Ou seja, iremos realizar a soma entre o um e o quatro. Um mais quatro é cinco. Então, a fração que representa o seu gasto com alimento é uma fração de cinco décimos. Cinco décimos corresponde à metade deste inteiro. Pois, se o inteiro foi dividido em dez partes iguais, a metade de dez é cinco. Então, metade de trezentos reais o Pedro gastou com produtos alimentícios. E a outra metade o Pedro gastou com produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Muito bem, então, um décimo mais quatro décimos é igual a cinco décimos. Bom, representei aqui a fração e a parte do inteiro aonde o Pedro gastou com produtos de hortifruti, que era a fração um décimo. E com produtos alimentícios, o Pedro gastou quatro partes de um inteiro que foi repartido em dez. Observem que juntando produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, produtos de hortifrutis e produtos alimentícios, nós chegamos ao total daquele valor que Pedro levou ao supermercado. Pois o nosso inteiro foi totalmente pintado. Parte produto de limpeza, parte em produtos de higiene pessoal, uma parte bem pequena com hortifrutis e uma grande parte com produtos da alimentação. Bom, mas juntando tudo isso, representa o nosso inteiro. Quem era mesmo este nosso inteiro? Nosso inteiro era os trezentos reais que Pedro levou ao supermercado. Não é mesmo? Mas, pegando apenas as partes do produto de limpeza, vamos representar novamente a fração, estudante? Três partes de um inteiro que foi repartido em dez partes, é representado pela fração três décimos. Juntando com os produtos de higiene pessoal, foram duas partes. Então, são duas partes de um inteiro que foi repartido em dez. Então, a fração é dois décimos. Mais a fração que representa o produto de hortifruti. Apenas uma parte desses trezentos reais, corresponde ao hortifruti. Apenas uma parte é um décimo. Mais as quatro partes de produtos alimentícios, quatro partes, serão quatro décimos. Juntando tudo isso, nós vamos ter o total. Quem é esse nosso total? Três mais dois, cinco. Cinco mais um, seis. Seis mais quatro, dez. Por isso, eu digo que ele usou todo o seu inteiro. Então, a fração que representa o que Pedro gastou no supermercado, é a fração dez décimos. A fração dez décimos é a fração um inteiro. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Muito bem. Gostaria de fazer mais uma observação a você. Quando eu penso nessas três partes, eu estou falando de três vezes o um décimo. Três vezes um décimo, sei que você já sabe que vai dar três décimos. Já é uma fração conhecida anteriormente. Mas, só indicando a você. Quando eu tenho três vezes um décimo, eu vou multiplicar apenas o três pelo um. Três vezes um dá um total de três. E o dez nós vamos apenas repetir. Observem que a gente já está observando também a multiplicação com tração. Tudo bem? Bom, agora eu trago um desafio a você, estudante. Para viajar, Marta encheu o tanque de combustível de seu automóvel. Ao chegar a seu destino, verificou que havia gasto três quartos da quantidade de combustível do tanque. Que fração corresponde à quantidade de combustível restante? Então, vou ajudar você a pensar nesta questão. Marta encheu o tanque, então pense que o tanque da Marta é um inteiro. E este inteiro será dividido em quatro partes iguais. E ela usou, ela gastou três destas partes. Se Marta gastou três destas partes, qual será a fração que representa a quantidade de combustível restante? Ou seja, a quantidade de combustível que sobrou. Se a fração que representa a quantidade que ela gastou, é a fração três quartos, qual a fração da parte que sobrou? Vamos pensar juntos? Ela gastou três quartos. Então, vamos pensar o nosso inteiro, dividido em quatro partes iguais. Ela usou três partes. Se ela usou três partes, essas três partes correspondem ao que ela gastou. E a partezinha que não está pintada, representa a parte que sobrou, certo? Bom, então, qual é a fração que representa esta parte? A fração um quarto. Nós temos uma parte que sobrou de um inteiro, que é o tanque do combustível, que foi repartido em quatro partes iguais. Quero demonstrar a você bem rapidinho esta questão estudante. O inteiro dividido em quatro partes, aonde ele totalmente são quatro quartos. Então, eu tenho quatro partes de um inteiro que foi repartido em quatro partes iguais. Menos as três partes que a Marta usou, ou seja, menos o três quartos. Já sabemos que o resultado é um quarto. Quero apenas demonstrar a você como seria a resolução dessa subtração em fração. Novamente, indico a você que se nós vamos resolver uma subtração, a gente pensa apenas no numerador. 4 menos 3, 1. E o 4 a gente repete, ou seja, o denominador a gente repete. Ok? Bom, terminamos mais uma aula de matemática. Espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida. E a gente continua a nossa conversa em uma próxima aula. Continue se cuidando, estudante. Até a próxima aula de matemática.